Fala gente, e aí? No vídeo anterior eu tinha falado da experiência que eu fiz com o alho e falei que eu ia mostrar para vocês o remédio que a minha dermatologista passou, porque eu tava com lesões na pele, por causa da depilação a laser que eu fiz, eu usei três dias, passou. Aí gente, eu passei ele também, que eu tenho muita foliculite, sabe? Muita. E eu usei ele na foliculite. Gente, três dias também foi supimpa, sabe? Desapareceu ela. É esse aqui, ó. Troque G. Esse aqui é a amostra grátis. Eu fui ver o preço dele, assim, é... Tá na faixa de R$ 22,00. Eu nem vi a gramagem, mas R$ 22,00. Parece que é o genérico. Mas gente, eu gostei. Ele em três dias, ele tirou, né? A inflamação de pele sensível. Ele é para a inflamação de pele sensível, a corticoide, né? É... E também ela crescer ou inflama e faz aquelas belezuras na pele da gente, né? E gente, esse troque G aqui, esse aqui é uma almoça grátis, né? Ele me ajudou com isso também. Ela passou para mim passar aqui e eu usei, né? Porque é uma pomada para aliviar a inflamação. Eu usei, porque é uma inflamação a foliculite. Eu usei e super deu certo, né? Depois eu vou deixar aqui para vocês, aqui em cima, o vídeo de eu falando da depilação a laser que eu fiz e queimou, né? A pele, por isso que ela me deu. Eu mostrei para ela, eu fui lá para mim ver um negócio que eu tinha aqui e, por fim, ela me deu isso daqui e me deu um outro creme, que é o Aquafor. O Aquafor, que eu também falei. Eu deixo aqui para vocês também o vídeo. Vou deixar lá no final, no cartão, tá? E é isso, galera. Só vim, né, mostrar para vocês que eu falei que eu ia mostrar. E se vocês quiserem comprar para foliculite, pode comprar, tá bom, gente? Que não é dinheiro jogado fora, não. Não é caro, mas não é dinheiro jogado fora. Valeu? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, um vídeo breve, porque o meu canal não é para conteúdo muito longo, porque as pessoas não assistem, as pessoas não se interessam, né? Gente, obrigado. E eu tô olhando para o lugar errado. Gente, obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, compartilha e ajuda o tio Paulo a crescer na graça de Deus. Tchau, tchau.